Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é claro, aqui para o nosso canal, um guassuano viajante. Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2023. Agora são 10 horas com mais 31 minutinhos. Nós estamos aqui mais uma vez, dando aquela voltinha pela nossa querida cidade de Monjugaçu. Quero deixar meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha, meu muito obrigado. Pedir para você não esquecer do seu like, do seu joinha. E você que chegou agora e está vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Para se inscrever não paga nada, é totalmente gratuito e você é muito bem-vindo por aqui. Pessoal, hoje vai ser um videozinho curto, estou passando por aqui para desejar a todos vocês inscritos do canal, vocês que gostam aqui dos conteúdos do guassuano. Desejar a vocês um feliz Natal, boas festas, que Jesus possa nascer realmente aí no seu coração, na sua casa, na sua vida. Natal abençoado a todos vocês. Festejem bastante, mas com moderação, tomem cuidado para não comer muito, não passar mal. Principalmente cuidado com bebida alcoólica e vocês possam reunir a família aí e festejar o aniversariante, né? Que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Gente, obrigado de coração a todos vocês por mais esse ano aí, né? De 2023 que está chegando no final pela companhia de vocês, pelo carinho, pelas mensagens. Gratidão, pessoal. A minha palavra é essa, gratidão. Deus abençoe a todos vocês. E lógico que esse não vai ser o último vídeo do ano. Semana que vem eu vou fazer mais um, né? Antes do final do ano aí. Mas eu já quero, do Natal, já deixar agora porque depois eu não vou ter mais tempo. Hoje eu estou trabalhando, mas tem confraternização da empresa. Hoje os funcionários, a gente vai almoçar todo mundo junto, a gente vai para uma churrascaria. Então eu estou gravando esse vídeo agora de manhã, aproveitando o espacinho de tempo que eu estou tendo, para agradecer vocês, tá bom, pessoal? Que Deus possa realmente abençoar todos. O tempo está mudando, já deu um chuvisqueiro logo de manhã, tem bastante nuvens aí espalhada pelo céu. Segundo a previsão, vai ser um Natal chuvoso. Mas tá bom, né? Importante nós estarmos vivos, com saúde. E o que é bom é que vai dar uma refrescada. A temperatura hoje está 29 graus agora, em vista dos outros dias, até que deu um... Hoje está melhor, né? Porque tem feito bastante calor. Estou bastante feliz porque o canal cresceu bastante, muita gente nova chegou aqui no canal, o Guaçuano Viajante. Muita gente comentando, curtindo, dando sugestões aí de vídeo, dando dicas, alguns puxando a orelha. Eu só posso dizer a vocês meu muito obrigado. Tá bom, gente? Eu vou ficar amanhã, né? Que é sábado, domingo, segunda. Eu não vou gravar vídeo, eu vou estar reunido com a minha família. E agora é o momento de festejar, né? A gente comemorar, a gente ficar juntos. Mas eu sou muito grato a vocês aí, que me acompanharam até agora. Eu sei que não é fácil, né? Eu falo demais. Mas obrigado a vocês que gostam. Faço com bastante carinho, né? Já falei várias vezes, vocês sabem disso. Cidade hoje está até tranquila. Eu achei que ia estar mais agitada, né? Porque a gente já está aí praticamente às vésperas do Natal. Mas, pelo menos agora de manhã, eu dei uma volta aqui pelo centro da cidade, antes de começar a gravação. Eu achei a cidade bem calma, bem tranquila. O pessoal está deixando para vir mais tarde, né? Agora, supermercado está lotado, gente. O pessoal está fazendo as compras aí, né? Comprando aí os ingredientes para a ceia do Natal. Eu já fiz supermercado na quarta-feira. Eu e minha filha e meu irmão, a gente já foi até o supermercado e já compramos o que precisava. Somente assados, né? A carne que a gente comprou, recomendou, melhor dizendo. Aí eles vão entregar para a gente no domingo à noite. Mas funciona assim, né, gente? Muita gente descansa, vai viajar. Muita gente tem que trabalhar, né? Eu sei disso. Eu já trabalhei em empresa de ônibus. Nessa época é a época que você mais trabalha. Você tem que trabalhar para as pessoas passearem. E quem trabalha com coisas festivas sabe bem disso. Eu falei com o meu primo agora há pouco. Já falei para vocês várias vezes, né? Eu tenho o meu primo Tatu. Ele é motorista da aviação Cometa. Ele está descendo agora. Ele saiu de Campinas às nove e meia da manhã. Está descendo para o litoral com ônibus. Está indo para Santos e Praia Grande. Falou que o ônibus lotado. Sobrou uma poltrona. O horário dele é extra. Colocar a estrada está bastante movimentada. Já muita gente descendo para o litoral. Se você for viajar, vai com cuidado. Respeite as leis de trânsito. Não beba. Se for dirigir, não beba. Por favor. Somente água, tá? A água pode beber bastante porque está calor, né? A gente tem que se hidratar. É isso aí, galera. Então estamos hoje dando essa voltinha aqui no centro de Mojiguassu. Fazer esse vídeo aqui de agradecimento e de Feliz Natal para vocês. Não vai ser um vídeo longo. Eu estou trabalhando hoje, né? Estou na correria agora. De manhã resolvendo algumas coisas aí que está pendente para ser resolvido. E hoje reuni o pessoal lá do meu trabalho. Meio dia nós vamos almoçar aí numa churrascaria, comemorar. Trocar presentes. Vai ser legal. É sempre bom isso, né? Na verdade já era para a gente ter feito mais no começo da semana. Mas não deu devido a correria de trabalho. Todo mundo correndo para deixar tudo organizado. Porque a gente vai parar essa semana. O pessoal vai voltar a trabalhar no dia 2. Eu volto só no dia 8. Mas o pessoal dia 2 volta a trabalhar. Então a gente correu bastante para deixar tudo organizado, né? Tudo certinho para não ficar nenhuma pendência aí. Uma passadinha aqui pela Rua 13 de Maio. Os comerciantes estão aí com as portas abertas e... Querendo faturar aí os últimos reais aí do final do ano, né? O povo recebeu o décimo terceiro e está com o dinheiro. O Liminha, meu amigo, está sempre puxando a minha orelha, né, Lima? A hora que nós se encontrar, hein? Estou brincando. O Liminha é meu grande amigo. A gente se conhece há muitos anos. O Liminha já morou na minha rua. Ele, a esposa dele, a Marinês. São gente que eu gosto bastante. Faz tempo que a gente não se vê devido à correria do dia a dia, né? E o Liminha mudou lá do... Do bairro. Está morando, acho que agora, lá no Parque dos Eucaliptos. Se eu não me engano. Então a gente não se vê faz tempo. Mas a gente tem um carinho. Porque a pessoa... Pessoa do bem. Na época que eu trabalhei no Expresso Cristalha, o Lima trabalhava na aviação cometa. Eu era agenciador do Cristalha e o Lima agenciador da aviação cometa. Pelo menos, o Lima era chefe, né? A gente trabalhou 80 anos na aviação cometa. Quase dono. Abraço, Lima. Abraço, Inês. Deus abençoe vocês aí. Um bom Natal. Eu não quero ficar citando o nome aqui, pessoal. Porque eu posso citar o nome de um e não citar o nome do outro. Então vai ficar ruim. Então, gente. Sintam-se abraçados. Todo mundo. Todo mundo que gosta aqui dos conteúdos do Guaçoano. Que Deus abençoe vocês aí de forma abundante. Não importa a sua religião, né? Jesus nasceu pra todos. Religião é simplesmente uma placa. Igreja, principalmente, né? Importante a gente reconhecer, né? Que Jesus é o Salvador. Ele nasceu justamente pra isso. Pra trazer salvação a nós, né? Seres humanos. Esse senhor ali, pessoal, do lado direito, em frente do Banco de Santander, tem um senhor ali que ali é cadeirante. Ele fica todo dia ali, o dia inteiro. Nesse sol quente. Ele fica ali pedindo uma ajuda, lógico, né? O pessoal ajuda. Deve ajudar ele, porque pra ele vir todo dia. Mas não é fácil não, né, gente? Olha, só de estar preso naquela cadeira já é uma batalha. Deve ser fácil. E ainda ficar nesse sol com esse calor, coitado. Que Deus abençoe ele, né? É, a cidade... A cidade tá começando a aumentar o movimento. O pessoal tá começando a sair de casa, acordar, né? Tem muita gente que vai pra chácaras também, né? Aqui no Joguaçu, por exemplo, tem muitas chácaras. E o pessoal, a luva, né? Pra passar o final de ano, o Natal, o Réveillon. Eu vou pra casa da minha irmã. Por sinal, lá no Parque dos Eucaliptos, onde mora o Lima. Passar na sua casa, Lima. Passar aí e pegar meu presente de Natal, viu? Vou botar aí no Parque dos Eucaliptos. É, aqui o trânsito já tá mais carregado, ó. Terça-feira, dia 26, eu vou... Fazer o meu último trabalho desse ano. Já comentei nos vídeos passados, né? Eu vou descer até o Guarujá. Aí eu volto e estou de férias. E aí eu vou descer até o Guarujá. E aí eu vou descer. E aí eu vou descer. Ô gente, então é isso, tá bom? Vamos encerrando esse vídeo por aqui Fica mais esse vídeo pra conta Fica aqui meu forte abraço a todos vocês O meu carinho, o meu muito obrigado Que Deus possa abençoar e recompensar vocês Por tudo, aí pela companhia E nós nos vemos no nosso próximo encontro Provavelmente será no dia 26, na terça-feira, tá bom? Tenham todos um excelente Natal Um excelente final de semana E até o nosso próximo encontro, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus Fui! Fui!